Radiador Está funcionando Capa Exterior do painel Com esse pequeno raladinho Inferior Pedal de freio zero CBR600 F2 Não é da Hornet E o escapamento Tem uma moto aqui Comprei um radiador novo Mas aqui ele está funcionando A ponteira é essa daqui Sem problema Sem problema . . . . . . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto